As obras de reconstrução do Hotel Holândia voltaram a serem paralisadas. A empreiteira colocou as telhas, faltam ainda as capas, e faltam as matajuntas, o assoalho, o forro, o beiral, a pintura. Pedimos à prefeitura que agilize essa obra. Olhem só, a empreiteira colocou as telhas, mas não colocou as capas. Forrode Tchau, tchau.